Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cássia Pinheiro, Head de Risco e Compliancidade para a América Latina. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente porque a gente vai bater um papo super bacana com o Igor, da Equifome, que tem uma história fantástica de empreendedorismo. Começou na internet de escada lá em 2007, quando eles registraram o domínio do site. E estou super feliz, obrigada Igor pelo tempo, pela oportunidade de poder bater esse papo com a gente. Eu agradeço pelo convite aí, vamos com as perguntas. Se você quiser saber da história sobre a gente, estou aí disponível. Bacana, bacana. E lembrando também o pessoal que está acompanhando a gente, que pode mandar as perguntas. A gente está acompanhando também e dando tempo, a gente também pode fazer a pergunta direto aqui para o Igor. É Igor, acho que para começar, acho que é super bacana a história de vocês. Se você puder contar um pouquinho mais de como tudo começou lá em 2007. A gente até para pensar, poxa, 2007, mas faz muito tempo, 13 anos, né? Acho que o mundo era outro, não era essa loucura que é hoje, esse mundo digital, mobile, smartphone, internet de alta velocidade. Conta um pouquinho como que tudo surgiu. Minha esposa morou há um tempo nos Estados Unidos, os avós e a mãe e o tio são americanos, então ela teve a oportunidade de ver, fazer o primeiro pedido online, ou pelo menos ver funcionar lá nos Estados Unidos, quando as grandes redes, tipo Pizza Hut, McDonald's, tinham os próprios sites. Então ela teve uma ideia de, ah, eu tenho que ter um login sem cada site, se tivesse uma plataforma só que eu conseguir juntar todo mundo, login sem eu poderia fazer pedido em todos. Agora parece meio óbvio, né, com a ideia dos marketplace, mas na época era super revolucionário, era um negócio, nossa, isso aqui pode dar muito certo. E ela falou isso enquanto ela estava morando lá com o tio, ela estudou um pouco lá também. E ficou, mas só foi uma sementinha que criou. Quando ela voltou para o Brasil, o tio dela vinha todo ano para visitar e lembrou, ah, lembra que você via o site das grandes redes de fast food e tal, os caras tinham os próprios sites. Aquela ideia que você teve de fazer, o que você acha de começar no Brasil e tal. Nisso já tinha o início de um site lá, chamava Campus Food nos Estados Unidos. Era muito antigo ainda, estão falando outra época, não existia nada desse conceito de startup, nunca tinha ouvido falar de MVP, é outra época, né. Até mesmo o termo empreendedorismo, né, empreendedorismo é um termo meu novo, né. Não é, hoje está mais sexy, né, mas antes era muito, é, antes era assim, você abriu o CNPJ, agora você é um empresário no Brasil, agora você é que lute, né. Não tem mais chefe. É, exato. Então, a gente criou o domínio em 2007, só para contextualizar para o pessoal, criou o domínio em 2007, não tinha validação, plano de negócio, a gente só construiu um protótipo, né, inicial, um site, e eu fui sair e vender, o primeiro restaurante que eu bati na porta, ele conectou o cabo do telefone no computador e discou, né, a galera que é mais, né, mais antiga aí, vamos chamar assim. Pegou essa época de você ter que discar, depois da meia-noite para ter um pulso só, né, foi nessa época, então os restaurantes não tinham infraestrutura preparada para a gente rodar com pedido, né. Então, o que a gente fez foi pivotar, não tinha esse termo também, mas a gente pivotou e transformou o modelo inicial, que era para ser de comissionamento, no modelo de mensalidade. Então, ó, esquece, você não vai pagar, não vai gerar pedido, então você não vai me pagar nada de comissão, eu cobro mensalidade aqui, acho que era R$59,90 na época. E a gente vai construindo, espera meio que o timing, né, acabar funcionando, e quando os restaurantes começarem a acreditar um pouco mais, e começarem a colocar uma infraestrutura um pouco melhor, a gente muda para o modelo de comissionamento de novo. Daí aconteceu, a gente ir lá para 2010, 2011, começaram a chegar alguns pedidos, e a gente despivotou daí, voltou no modelo oficial de cobrar um share, né, pela transação. A gente fez isso num momento estratégico, que os restaurantes ainda vendiam muito pouquinho, vendiam R$100, R$200 pela plataforma. E, então, para pagar 10%, o que eles pagavam de R$60, caiu para R$20, né, então foi bem vantajoso para todo mundo, mas foi visualizando, para a gente não, né, que caiu o faturamento muito, mas a gente conseguia visualizar que isso ia ganhar massa crítica e tal. E daí foi desenvolvendo, os dois divisores de águas, foi que em 2014 a gente decidiu fazer expansão via licenciamento, e lançou a primeira versão do Epic, o aplicativo para mobile ainda, que na época ainda era híbrido, né. Foi esses dois pontos que a gente teve um, que desbloqueou o crescimento, e um grande, um diferencial do Equifome hoje para os outros players, mesmo concorrendo aí, em pé de igualdade até com alguns, e na maioria das cidades hoje o Equifome é o dominante, né, nas cidades do interior do Brasil, a gente não queria levantar investimento de risco. Então, a nossa ideia era fazer bootstrap, também era um termo que eu fui descobrir depois, né. Então, o Equifome até, a fundação até hoje sempre rodou positivo, nem que eu tivesse que fazer um trabalho paralelo para colocar dinheiro, mas fechava no azul, não tinha grana para pôr, né. Então, esse foi um diferencial do Equifome, então a gente teve que ser criativo no modelo de expansão, porque eu não queria trazer essa grana de fora para poder expandir sozinho. Então, a ideia foi, vamos achar um empreendedor local numa cidade pequena, que os grandes players vão demorar para chegar, a gente pega esse cara, converte ele, ensina o que a gente já sabe hoje, o que a gente conseguiu juntar de know-how na operação em Maringá, né, que é onde é a base até hoje, e coloca para rodar. E foi daí que a gente estourou. Aí, só para dar uma perspectiva e daí contexto, em 2014, que a gente lançou esse modelo, a gente fez 40.500 pedidos no ano, né. E no ano passado, a gente fez quase 6 milhões de pedidos. Então, a gente saiu de 40.400 pedidos no ano de 2014, para 2019, quase 6 milhões de pedidos. Então, daí foi onde teve essa escala, né. Então, esse ano a gente deve bater perto de 15, 16 milhões de pedidos no ano. Então, agora a gente conseguiu ganhar uma... É, acredito que com esse ano ainda, com todo o cenário aí da pandemia... É, mudou muito esse... Sim, sim, né, e acredito que com todo o cenário da pandemia, o volume ainda deve aumentar mais. Eu também queria entender um pouco como que vocês estão lidando com toda essa situação, que, ao meu ver, vocês desempenham um papel super fundamental, né, porque vocês estão colaborando para os restaurantes conseguirem ter uma receita, nesse momento que eles estão de portas fechadas, gerando emprego para os entregadores, ajudando quem está em casa, se cuidando, e mantendo aí o maior descensamento social. Como que vocês estão lidando com toda essa situação? Como é que foi essa maluquice toda aí para vocês? Olha, a gente não foi pego tão de surpresa para a questão do trabalho remoto, né, começando falando mais da operação aqui. A gente já tinha uma galera trabalhando fora, tal. O que foi drástico foi que hoje no time tem 80 pessoas, né, que estão em Maringá, a gente tem mais 250 City Managers que estão espalhados em 22 estados, né, 21 estados, que o Icfone opera hoje. Então, os City Managers já são todos remotos, né, estão todos em operações locais, que prestam suporte, fazem a parte comercial com os restaurantes locais. Então, foi meio drástico, assim, só a galera que hoje estava, a gente tem um barracão aqui com as 80 pessoas, todo mundo em casa, mas a gente rodou até bem melhor do que eu imaginei que a gente conseguiria rodar, sabe? Então, acho que devido ao modelo e os times integrados, as ferramentas ajudaram bastante, a gente conseguiu rodar o Icfone, profissionalmente, não mudou muita coisa, sabe? Mas o que pegou de surpresa é que, no momento que chegou, antes de começarem a surgir o lockdown aqui em Maringá e em outras cidades, né, eu já estava meio receoso com esse negócio do vírus e a gente já está, uma parte da empresa a gente acabou mandando até antes de dar o lockdown na cidade, né? Então, o que a gente não sabia que ia acontecer é o que ia acontecer com a demanda de pedidos. Até então, a gente tinha uma ideia que poderia aumentar, mas eu sou muito, pode não parecer, mas eu sou bem conservador na hora de fazer investimentos e até é uma das coisas que o Bootstrap traz para você, você entender a questão de conta e fluxo de caixa e DRE, margem de contribuição. Apesar de ser minha área de especialidade, eu tive que entender bastante para conseguir tocar o negócio P&L, né? Sem Profit and Laws, sem ter grandes problemas. Então, o que a gente fez foi criar uma reunião de contingência com o time financeiro e mais alguns Reds e a gente olhou, tipo, investimento ou gasto que não fazia sentido para a época, mas projetando como se a gente fosse cair em número de pedidos, né? Então, quando atingiu o lockdown quase que nacional, né, a gente estava fazendo 720 mil pedidos, alguma coisa assim, a gente tinha uma projeção de fechar com 800 e alguma coisa e a gente bateu mais de 900 mil, né? Então, a gente cresceu, mas operacionalmente a gente estava otimizado para cair pela metade e ainda rodar pelo menos empatado, né? Em questão de lucratividade. O que a gente, daí, então, a gente não sabia, então se preparou para o pior cenário, né? Mas o que aconteceu foi que a gente foi impactado, se é que a gente pode colocar, e é uma sensação meio estranha, porque a gente vê todos os parceiros e o mercado meio que sofrendo muito, assim, né? Meio que não, né? Sofrendo mesmo. Com fluxo de caixa, sofrendo mesmo, né? Queda de 100% em alguns segmentos e a gente cresceu 20, 27% ou 28% em março, em abril. E, então, em abril não, é, em 27 não, 31% a gente cresceu no mês passado. E, então, teve esse impacto positivo, né, para a gente, mas ao mesmo tempo, a minha mensagem, assim, para todo mundo que trabalha no XFM hoje era a gente não pode capitalizar em cima, a gente tem que tentar criar qualquer tipo de ação que estiver ao nosso alcance para aliviar o máximo possível do impacto que os restaurantes vão sentir, né? Então, no dia 1º do mês anterior, a gente lançou, nem lançou, a gente fez um trabalho meio que de madrugadas, assim, para conseguir fazer uma antecipação de crédito, que é um produto que a gente não tem hoje, mas a gente pegou uma fatia considerável do caixa, até de uma empresa do Bootstrap, foi uma jogada meio arriscada, mas a gente, o que os restaurantes tinham para receber no dia 16, a gente depositou tudo no dia 1, e um dos motivos foi a confiança que a gente tem na Agen também, então a gente está com essa parceria há um tempo, né? Então era um dinheiro que a gente eventualmente iria receber e acabou antecipando, e foi tudo com taxa zero para o restaurante, e acabou funcionando muito bem, deu um alívio gigante para os caras que tinham caído a venda do balcão, uns 100%, e acabou dando pelo menos um fôlego, né, para os restaurantes. Outra coisa que a gente teve que arrumar foi a capacidade interna de colocar novos restaurantes para dentro. Então o que o delivery era um nice to have para a galera de, ah, eu vou montar uma operação de delivery, vai ser 10, 15, 20% da minha receita, agora passou a ser a única receita. Necessidade. 100%, né, agora é o que eu tenho que focar, então a gente teve que, nossa, fizemos loucura aqui para conseguir melhorar a velocidade do onboarding do restaurante, que a gente estava numa média de 800 a 1.000 por mês, no mês ali finalzinho de março, mesmo contando ali basicamente só 10 dias ou alguma coisa assim, né, de lockdown, a gente colocou 2.000 naquele mês e já estamos projetados para colocar coisa de 3, 4.000 restaurantes nos próximos meses. Caramba. E nem só restaurantes que já existiam, mas muita gente perdeu emprego, acabou, ah, eu estou vendendo quibe assado em casa, ou estou fazendo lanche, ou bolo no pote, sabe, então, que era uma política que o Equifome estava evitando trabalhar com a galera por CPF, porque são mais interna mesmo, né, de segurança, a gente acabou abrindo, meio que eu falei para a galera que, ah, nós vamos ter que sangrar juntos, vamos colocar o pessoal, ah, mas esse pessoal vai entrar e corre risco de quebrar. É, a gente criou algumas políticas que o Equifome não tinha, ou não trabalhava, ou tinha parado de fazer, para conseguir atender a demanda, sabe. Era isso que eu também queria entender um pouquinho, se mudou, se vocês viram uma mudança no perfil, não só do seu restaurante, né, parceiro, mas também do cliente final, do comprador, talvez alguma mudança em comportamento de compra mesmo, vocês sentiram isso também com a pandemia? Deu bastante, a gente sentiu bastante, o público, assim, do Equifome, majoritariamente é uma galera mais nova, mais universitária, todo o lançamento de cidade que a gente faz, geralmente o público que tem aquela, o early adapter ali, são os caras mais, o pessoal mais novo. Mais envolvidos nas tecnologias. É, que quer experimentar coisa nova e tal, então a gente já vê um equilíbrio entre os novos cadastros, a gente chama de fominhas, né, a galera que está usando o app. De novos fominhas, é, uma galera bem mais velha, assim, né. Então, e outra coisa que rolou também, e acabou ajudando nessa mudança de perfil do consumidor final, é que um projeto que a gente tinha na gaveta, para lançar o que hoje é Equifome, que seria um Ike Tudo, né, seria um módulo de tudo para colocar, para abrangir outras, outras, é, outros tipos de negócio, e não só restaurantes, né. A gente acabou antecipando esse projeto, é, para conseguir desenvolver ele mais rápido, e chegou até a fazer algum, algum piloto com pet shop aqui em Maringá, é, açougues em outras cidades, então o que aconteceu foi, por exemplo, eu pego o exemplo do meu pai, né, eu uso o meu pai de exemplo, que ele não é muito ligado no negócio de tecnologia, então ele fazia, assim, no Equifome, um pedido, sei lá, por mês, ou um a cada dois meses, no máximo. E eu já vi ele, ele já... Ajuda aí o pai, né, contra a massa. É, mas não, sabe aquela coisa, e o que aconteceu? Sabe aquele pessoal que gosta de ir no mercado todo dia, aquela coisa, e agora você está de quarentena, então não dá para ir no supermercado, e aumentou muito o volume. Não tem opção. Já era. Então, assim, uma vez por semana, passou de uma vez a cada, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, para uma vez por semana, basicamente, sabe. E isso é o exemplo do meu pai, meu pai tem 63 anos, para um monte de gente que não usava, não tinha como costume, mas agora não dá para sair comer, não dá para fazer nada, e acabou encontrando no Equifome uma oportunidade de manter um pouco da normalidade do dia a dia, entendeu? Sim, sim. É, e isso é até curioso, né, porque eu acho que com a questão da pandemia, todo mundo se reinventa, né. As pessoas precisam se reinventar e encontrar novas formas de fazer o que elas já faziam, como o seu pai, né, então ele não consegue mais ir ao supermercado, ele vai ter que fazer isso de alguma outra forma, e a tecnologia vem para ajudar bastante. Mas as empresas também precisam encontrar caminhos para se reinventar, né. É super interessante isso que você comentou, de vocês entrarem em outros segmentos, né, buscarem novas parcerias para atender o seu público também, isso já estava no radar e aí vocês aceleraram pela situação da pandemia, então. É, o legal, eu concordo 100%, é uma hora de até o pessoal que foi impactado negativamente, né, com a crise, que é a grande maioria, né, só alguns negócios acabaram alavancando por causa dessa crise. Mas é hora de realmente pensar em projetos que vão trazer novas linhas de receita, foi o que eu falei no começo, né, na conversa que eu fiz aquela contingência, imaginando que os pedidos iam cair 50%, porque os restaurantes iam fechar, não iam conseguir se adaptar rapidamente para começar a atender no delivery. Então, eu estava preparado para o pior mesmo e, ao mesmo tempo, os projetos que eu tinha engavetado, por exemplo, a ideia do marketplace de tudo e outras linhas de negócio mais B2B voltado ao restaurante que estavam tudo engavetados, a gente colocou para rodar, entendeu? Então, imaginando assim, se o marketplace tiver uma queda, eu tenho esses outros negócios que eu posso começar a construir e em dois anos, dois, três anos, eu consigo gerar receita e o Equifome gera hoje, né. Então, eu fico com a mente bem esperando o pior mesmo, sabe. Então, essa coisa de se reinventar é bem louco, porque em janeiro eu estava no Chile e, vislumbrando, colocar o Equifome para a América Latina inteira, né, e eu voltei de janeiro do Chile com cinco cidades já certas para inaugurar, no mesmo modelo de negócio do Equifome no Brasil, né, que são cidades pequenas, de 20 a 250 mil habitantes. Então, a gente ia abrir o Chile e, em seguida, o Peru. Então, até o final do ano, a gente deveria estar com esses dois países já rodando, sabe. E daí foi pausado, fechou fronteira, não tem mais voo para lá, a gente acabou pausando esse projeto, porém, surgiu o projeto do marketplace de tudo, o nosso braço de logística, que hoje o Equifome só trabalha com marketplace, né. Então, os entregadores hoje são a responsabilidade dos próprios restaurantes. A gente está para lançar agora o piloto do Ike Entrega, que a gente está chamando aqui, que vai ser a unidade de logística do Equifome. Então, a gente acelerou esse projeto, acabou pausando o projeto Latam, que acabou de retomar agora, para o segundo semestre. Então, você tem que fazer, está tudo certo. Vai para o Chile, depois Peru, as cidades são essas. Já estava com o Country Manager negociado e fechado já. O Country Manager. E daí, a gente tem que se adaptar rápido mesmo. É o papel do empreendedor tentar fazer esse tipo de coisa. E daí, agora que a gente sente, pelo menos, alguma retomada, né, a gente deve inaugurar a primeira unidade agora no Paraguai. Então, tem mais que acabam acontecendo e a gente se adaptando e consegue ainda aproveitar alguma coisa do plano, né. Não vai ser o Chile, mas a gente deve lançar o Paraguai nos próximos 45, 60 dias. É a primeira cidade no Paraguai. Então, a gente vai começar a expansão Latam pelo Paraguai e depois, sim, Chile, Peru e Argentina e tal. Mas a gente mantém. Porém, acabou mudando as prioridades um pouco. E cidades no Brasil, vocês mantêm algum plano de expansão? Ou, pela pandemia, vocês estão segurando a abertura de novas cidades? Como vocês estão lidando com novos mercados aqui no Brasil? Era uma incógnita para a gente também, né, a questão das cidades. Porque a gente depende, para abrir nossas cidades e vender nossas novas cidades, a gente depende do empreendedor local que também quer arriscar e começar um negócio. Então, o que a gente tinha imaginado que iria acontecer, era que as vendas de cidades iam cair 50%, né? E por questão de risco, a galera foi mandando embora e não vai querer arriscar, sei lá, a rescisão com alguma coisa que ela acha que é incerta. Porém, para a gente, acabou ainda casando... Então, a gente tinha uma... Historicamente, nosso volume de vendas, a gente vinha trazendo 8 a 10, 12 licenciados por mês, né? Novos licenciados. Hoje esse número está em 20 e está se mantendo. Acho que esse mês a gente já vendeu 22 ou 24 unidades esse mês já. E tem ainda mais 8 dias ainda. Então, para a gente estar mantendo, até de forma meio inesperada, porque isso é uma das coisas que a gente estava incerta, mas a gente tinha um pressentimento de que as vendas iam cair, né? E tanto o lançamento de novas cidades. Hoje a gente lança de 20 a 25 cidades por mês e fecha mais outras 22 a 25 novas cidades, né? Então, a gente está nessa escala, que é o que estava mapeado para fazer no ano. Então, continuou. Alguns casos até acelerou, porque como as cidades pararam e a galera... E teve empreendedores que foram mandados embora, estão com o dinheiro na mão, está difícil de conseguir emprego, não querem trabalhar, por exemplo, aplicativo tipo Uber ou algo do tipo. E ele quer fazer um investimento, mas tem que ser um investimento pequeno. Vai montar uma loja de rua que não faz sentido. E como a cidade fechou e está rodando em cima de Deliver, ele achou que foi uma forma de empreender. Então, acabou acontecendo isso. Lógico, com mais receios, faz negociações diferentes e tenta flexibilizar pagamento. Mas os lançamentos também estão funcionando muito bem. A gente melhorou uns 30%, 35% o volume de pedidos que a gente fazia no primeiro mês de uma nova cidade. Porque está nesse cenário da galera em casa. Então, para a gente foi até estranho. É esquisito a sensação de estar na frente do negócio que está crescendo muito e os parceiros estão passando dificuldades. Então, todo dia aqui é conversa de como que a gente pode fazer para o futuro. E é uma novidade que a gente vai lançar no mês que vem, que é a antecipação de crédito. O Equipo não tem isso hoje, né? A gente vai lançar esse produto em julho agora. Daí recorrente, né? É interessante o que você comentou, né? Porque, acho que já falei aqui, mas o negócio de vocês é um negócio fundamental para esse momento que a gente está vivendo. Então, que de fato ajuda na sobrevivência de vários negócios, ajuda o pessoal a ficar em casa e se cuidar. Então, de fato, é um negócio que se tornou mais essencial do que nunca, né? Então, é super bacana isso. Outro ponto que eu queria entender um pouquinho, Igor, é a questão de, puxando aí para o meu lado de risco e compliance, é a questão de fraude, de chargeback, acho que todo mundo sabe muito bem que o mundo online, vendas com cartão não presente, óbvio, tem todas as suas vantagens, mas ela também traz um risco adicional se comparado ao mundo físico, presencial, que é o chargeback e vendas não reconhecidas pelos portadores, né? Com toda essa questão da pandemia, teve alguma mudança nesse comportamento de fraude, chargeback? Vocês precisaram tomar alguma ação adicional? Olha, só um ponto, antes de chegar na fraude, o que aconteceu também foi o aumento do volume de pagamento online. Então, como a nossa dinâmica são cidades do interior, então é um pouco diferente, até a galera quando vê nossos números aqui de porcentagem de transações em dinheiro, fica assustado, porque é mais de 40% dos pedidos da equipe que são pagos em dinheiro, porque nós estamos falando de cidade pequena, restaurantes bem tradicionais, porém, então o pagamento online estava representando algo na faixa de 11, 12%, hoje nós já estamos falando de 16, 17%, e justamente porque a gente fez uma campanha de conscientização para essa questão de risco de contagem, maquininha de restaurante com cartão e vai passando por mão, aumenta o risco, então a gente acabou fazendo campanha para tentar incentivar a questão do pagamento online e ao mesmo tempo que incentivar o pagamento online, a gente lançar essa antecipação de crédito para o restaurante não ter esse período de fluxo de caixa muito negativo, então a gente vai fazer depósitos semanais e tal, a gente melhorou bastante coisa no processo aqui, então a gente tem uma expectativa do que era 11, 12% de pagamento online, vai chegar tranquilamente na faixa de 20, 22, a 25%, tranquilo assim, e junto com isso vem o bônus e o ônus, vem a galera aqui de fraude e tal, o que a gente percebeu pode ter sido diferente, a experiência do pessoal que está no e-commerce ou marketplace pode ter sentido, ter tido uma percepção diferente, mas como o momento é muito não favorável, e momento de crise, criou-se uma solidariedade meio virtual entre a galera, então a gente não sentiu mesmo com o aumento exponencial de pagamentos online, a gente não sentiu muito aumento em fraude, a gente conseguiu controlar bem, teve umas ações em cima do antifraude também que a gente conseguiu regular e funcionou super bem também, então atribui-se um pouco a isso, mas eu senti que os fraudadores profissionais, a galera que está buscando coisa para fazer, não sei, estão meio quietos, pelo menos não aumentou proporcionalmente ao volume não, então a gente está com o chargeback bem mais baixo, foi uma coisa que para a gente foi bem o bicho papão quando lançou o pagamento online, porque, nossa, a gente cabeça de bootstrap aqui ficar pagando dinheiro de chargeback, porque o restaurante nem vê que isso aconteceu, a gente deposita e se tem fraude o custo é nosso, mas a gente chegou a bater 35, 40 mil reais no mês de chargeback, lógico, volume de milhões, mas que sai do caixa um dinheiro que não estava mapeado, então a gente conseguiu, a gente basicamente mais que dobrou o volume de pagamento online e esse valor de chargeback está bem mais baixo, a gente está em questão de 11, 12 mil reais para um volume muito maior, então a gente realmente acertou a mão na questão de antifraude, a gente usa o da ADI de entrada, mais um outro terceirizado, a gente criou um interno que foi bem legal por questão de cidades, tem regiões também, que a gente tem um pouco mais de fraude em Minas do que em São Paulo, então a gente criou algumas inteligências para melhorar o processo, mas a gente, graças a Deus, está tudo rodando, não foi nada de assustador, lógico que tem essa coisa do chargeback, pode acontecer daqui a uns meses, mas olhando o comportamento tem essa coisa também, daqui a dois meses fica sabendo, mas pelo perfil ali do que a gente está vendo do usuário e tipo de transação, não vai ser nada muito atípico. Sim, sim, a gente fala muito disso, vendas online, você tem a possibilidade de um chargeback, você tendo camadas de proteção, usando o weapon protect da ADI, tendo controles internos, você consegue mitigar bem esse risco, e ter um negócio saudável, essa pergunta que eu fiz, eu estou vendo as perguntas, o Giovanni tinha feito essa mesma pergunta que eu acabei de fazer aqui, de fraude, que eu acho que é um tema que o pessoal tem bastante curiosidade também, entender um pouquinho como que o aumento de volume, como que a fraude chargeback vem junto com esse aumento de volume. Então, eu tenho uns gatizos aqui que eu tento usar mentalmente para lidar com um tipo de situação tipo fraude, que era novo para a gente, isso faz uns anos já. Mas eu lembro que a gente fez uma reunião, a gente decidiu assim, galera, quanto que a gente está disposto a ser fraudado? Quantos mil reais a gente está disposto a ser roubado, basicamente? É um pedido de risco, perfeito. Exatamente, eu mandei o preto e branco, falei assim, quanto que você estaria disposto a olhar essa galera aqui que comeu de graça? Quantas pessoas e quantos mil? Daí a gente fez meio que um mapa mental de quanto que a gente estaria disposto a arcar, porque também tem o, que o bônus ele é muito maior, o volume, a gente tinha o pagamento só offline, dinheiro e POS do restaurante. Quando a gente colocou o pagamento online, o aumento de pedidos não tem nem como até calcular, mas é latente as cidades que a gente lança o pagamento online, o volume de transição aumenta demais. Então, é mais o apetite de risco que é a palavra técnica, porque a reunião que eu fiz com eles aqui de, e aí, quanto que a gente está disposto a abrir mão financeiramente para ter a ferramenta, sabe? E a gente tinha um upshot grande para o risco, tipo, não, cara, vamos gastar e a gente vai adaptando, porque a nossa estratégia foi começar a porteira aberta e depois ir fechando o cerco para ir entendendo o padrão de consumo e tal, eu acho que até a galera que não tem ainda ou está passando por essa fase, eu faria igual, é muito mais custo, vai ter muito mais custo, mas eu tinha muito receio de criar uma experiência, aí o iPhone é muito centrado no cliente, então eu tinha um medo de ficar bloqueando compras boas, e ir conversando com uma galera que já tinha, até vem começar de startup, escalado e vendido e estava trabalhando com, e tinha antifraude e tal, eles falaram, cara, se você fechar demais, você perde mais dinheiro com transação que você não teve do que com a fraude, então foi uma preocupação que a gente teve para fazer bem feito, a gente começou por ter aberto, foi fechando, entendendo o padrão de consumo, cidade, região, perfil, aí, ah, beleza, se o usuário tem mais de 100 pedidos, vou passar ali no mesmo crivo? Não, então a gente foi criando uma camada de inteligência bem legal, daí ficou super controlado, mas chegou a bater mais de 2%, acho que até bem mais do que isso de porcentagem, estamos em zero, zero nada, assim, está muito bom. Mas é isso, é bom ter essa conversa com a galera que participa para não achar que vai ser zero, entendeu? Nada é zero, né? Então... É, não, e chargeback zero no mundo online de fato não existe, não existe, é exatamente o que você comentou, é achar o equilíbrio, entender o seu limite, aí eu acho que cada negócio também tem que chegar no conceito de qual que é o seu limite, vocês na época decidiram isso, e cada negócio tem que decidir qual que é o seu limite ali de perda, né? E ir trabalhando, fazendo os ajustes, entender muito do seu negócio, entender muito do seu cliente, às vezes as pessoas se preocupam em entender quem é o fraudador, mas você precisa entender quem é o seu consumidor, o seu cliente, para de fato facilitar o processo para o seu cliente e consequentemente conseguir barrar os fraudadores, né? Exatamente. É um processo bem complexo, mas que, enfim, com os parceiros corretos você consegue passar pela situação tranquilamente, né? O Cássio, uma coisa também que a gente aprendeu a fazer aqui é colocar em... Eu coloco tudo em perspectiva, sabe? Eu coloco tudo... Desculpa, cortou um pouco. Tá ouvindo? Não, pode falar, pode falar. Ah, beleza. Uma coisa que a gente fez aqui é colocar em... A gente sempre colocou tudo em perspectiva, então a gente sempre foca para o evento catastrófico que foi o chargeback, mas e o volume de milhares ou centenas de milhares de transações positivas? Então a gente fica muito focado na parte negativa do problema, que seria a fraude e você esquece que você agradou cem mil clientes e teve problema com, sei lá, cinquenta. É que o impacto dos cinquenta é grande, só que colocar em perspectiva ajuda. Eu já vi gente tirando opção de pagamento e por causa de fraude agora o negócio está patinando porque não tem, o mundo vai ser cem por cento online, a gente tem consciência disso, sabe? Então quanto antes aprender a trabalhar com esse risco recompensa, melhor. Sim, sim. Eu estou até dando uma olhadinha aqui nas perguntas, Igor, o pessoal super empolgado, achando o máximo a história da Equifome lá dos primóvidos da internet de escada. E tem uma pergunta aqui do Vitor, tem uma pergunta do Vitor aqui, falou que muito legal a ideia do produto, mas ele quer saber como que você vê o custo de aquisição e retenção no mercado de delivery, considerando que existem empresas com muito capital disponível para investir, um mercado que talvez lá em 2007 de fato era um pouco menor, mas que hoje está bem explorado, como que você vê essa questão? Cara, eu gosto muito de trabalhar com restrições, com limite. Como a gente teve que construir um caixa, lógico, é que vamos estar em uma posição financeira hoje que até, talvez não faça nem sentido mais pegar o investimento, hoje nem seriado, a gente já está em um volume projetado para gerar isso de caixa. então a gente está muito saudável, muito mesmo. Então a gente está em uma posição diferente hoje. Porém, essa restrição de caixa que a gente sempre teve acaba aguçando a criatividade para você fazer um real nosso para investir no marketing online, Facebook, Instagram, Google, qualquer coisa, um real, ele tinha que valer por 10, ele tinha que trabalhar para 10 reais, entendeu? Então, não tinha uma injeção de milhões no caixa, então a gente tinha que fazer, a gente olhava o custo de aquisição de quanto que a gente gastava para fazer um pedido, para cadastrar um cliente, qual que era o lifetime velho desse cara, a gente foi olhando tudo muito, e isso bem depois, tá? No começo a gente só fazia, a gente foi descobrindo a olhar, a gente foi descobrindo a olhar métrica e tal, mas quando a gente olhava, quando a gente chegou num parâmetro de ter os números para olhar a métrica, a gente falou, caraca, a gente está muito abaixo de um caixa, por exemplo, de um grande player, entendeu? Porque, até trabalhando com mídia nacional, tá fazendo campanha, o Brasil inteiro tá vendo, são cidades que nem operam, isso acabou dando até uma empurrada no volume de cidades que o Equifome acaba abrindo, porque não tem esses players em cidades muito pequenas, então ele busca na internet, a Deliver Online, sei lá, dois vizinhos, tem 38 mil habitantes no Paraná, encontra o Equifome e ele mesmo coloca, entendeu? Para rodar. Então, o caixa, respondendo a pergunta, se você tem restrições boas de orçamento, ele acaba funcionando muito bem, e assim, não engane que a gente não investe muito, por exemplo, só em cupons de desconto a gente coloca mais de meio milhão todo mês, entendeu? Então, é só cupons, fora Facebook, Instagram, Google Ads, então nós estamos falando de milhões e milhões de investimentos no ano, mas a gente faz ele trabalhar por 10, então o nosso 1 real aqui no Marketing, no Performance, ele funciona para 10, uma empresa teria que gastar 10 porque a gente gasta 1, entendeu? nessas proporções. E em questão de tecnologia, até para lidar com o aumento de volume, foi tranquilo também esse processo? Vocês tiveram que fazer algum esforço de última hora, alguma operação de última hora, ou vocês já estavam preparados para isso também? A gente estava, me dá bem, o ano passado a gente estava em um servidor físico no Texas, que é o Rackspace, estava super legal, só que o Ikefama é muito de pico, então, seis e quatro e meia da tarde não tem ninguém, oito e meia da manhã não precisa daqueles, a gente tinha um canhão para matar uma pomba, só que no horário de pico ele virava um estilingue, sabe? Então, a gente tinha esse problema com o servidor local e daí, hoje a gente está na Amazon, a gente fez tudo, está tudo escalado, está rodando, eventualmente, lógico, quando sai muito atípico, aconteceu recentemente, mas nenhum problema de queda, de galera não conseguir pedir, só uma lentidão muito pontual por um, dois minutinhos, três, não teve grandes problemas de tecnologia. Agora, o que a gente sempre faz, porque a nossa cabeça é para ter uma mentalidade bem enxuta, o número de pessoas e ser bem eficiente, é rever sempre o processo, a ferramenta, o que dá para a gente fazer para otimizar, hoje o Ikefama é um dos únicos apps que tem um chat online de atendimento e o nosso tempo de resposta é de 40 segundos e não é um bot, é um ser urbano que fala com você, a gente chama de suporte ninja, então, estamos procurando com a minha pista, não chegou, você pode ver para mim, em 40 segundos uma pessoa te atende, liga para o restaurante, vê o que está acontecendo e te responde no chat, então a gente faz esse trabalho quase um concierge para o Fominha, então é um time, não é um time, não é um time pelo volume de pedidos, é um time de 10 pessoas, então a gente otimizou muita coisa, no app o UX é tudo pensado para não dar suporte, se você olhar a nota da Play Store do Ikefama é 4.9 por um app com milhões de instalações, sabe, então a gente sempre focou muito na parte de produto, atendimento do cliente e isso acabou ajudando muito para essa escala, então tecnologias a gente só vem para otimizar mesmo a questão de atendimento ou o processo, legal, e conta um pouquinho para a gente Igor que conselho você dá para alguém que está nesse momento tentando digitalizar o seu negócio nesse momento de pandemia, você que tem aí uma experiência bem bacana nesse processo todo, quais são os principais conselhos que você daria? Olha, esses dias me perguntaram isso e fizeram um cenário se eu fosse um restaurante hoje, eu falei, cara, o que eu ia fazer muito é criar conteúdo, sabe, eu criar muito conteúdo mostrando o que eu estou passando no dia a dia, para conseguir gerar uma empatia com o cliente final e mostrar para ele que a gente está passando por essa, mostrar tudo, mostrar mesmo a realidade nu e crua do que está acontecendo com o negócio, eu faço um pouco disso com as coisas que eu faço no Equifome aqui no meu Instagram, pessoal, eu coloco uma coisa do dia a dia, coisa que eu estou negociando, uma spin-off que a gente acabou de inaugurar aqui e mostra a dificuldade, o que passou, como é que foi o processo de criação da logo, até eu coloquei esses dias, eu tentaria, num negócio tradicional, já começar a digitalizar na questão de conteúdo, isso serve para qualquer negócio, independente, o pai mesmo é representante comercial e vende material esportivo para exército, está tudo parado também, então digitalizar o catálogo que você mandava por e-mail, que você mandava por correio, agora você tem no Instagram com foto bem feita, o cliente que não compra com você há três anos, você vai manter contato, vai cair conteúdo para ele, do interesse, e digitalizar todo o processo que você tinha de offline, e a dica mesmo, na verdade, é assim, correr, sabe, foi de uma hora para a outra, lockdown, boom, então tem uma pizzaria aqui em Maringá, dois andares de pizzaria, de um mês para o outro, zero faturamento no salão, então para quem faturava 200, 250 mil, agora você tem que se contentar em faturar 50 no delivery, por exemplo, então como que se adapta, quem conseguiu ter a visão de digitalizar e montar, e foi rápido na adaptação, o que está acontecendo, agora aqui em Maringá já abriu de novo, algumas coisas, flexibilizando, é, já está flexibilizando, isso, então já está assim, pô, eu consegui montar um negócio, que eu vendia 10 mil no delivery, eu estou vendendo 50 agora, eu consigo manter 50, e consigo manter, enquanto o meu salão continua crescendo, então tudo, quem tirava pedido no papelzinho, começou a procurar RP, quem não tinha inteligência nenhuma de negócio, nem sabia o que era BI, eu ouvi no restaurante falando de BI, nunca eu tinha ouvido, sabe, é difícil, restaurante maiores só, né, redes e tal, restaurante pequeno, uma cidade de 40 mil trânsito, eu precisava de uma coisa que me desse uma visão, quanto que eu atendo no final de semana, o pessoal decide o dia que vai fechar, por causa de rodízio, né, de funcionários decidindo, ah, todo mundo fecha segunda, eu vou fechar segunda, então você adapta, fecha de terça, ou outros, eu vou fechar de terça, porque todo mundo já fecha na segunda, é meio que no chute, assim, sabe, então eu estou vendo uma preocupação, e a dica que eu daria é uma preocupação maior em cima de dados, em cima de atendimento ao cliente, isso daí nunca cai de modo, entender bem o cliente é um negócio que fica pós e, pré e pós pandemia, mas, e melhorar o processo de comunicação interna, é hora de unir muito o time também, sabe, falar, galera, a gente passou pela, está passando por essa fase da turbulência, tive que deixar essa galera ir embora, mas o pessoal que ficou, a gente vai reconstruir, tipo assim, está em tempos de fazer tudo isso ao mesmo tempo, então agora, e é o que vai acontecer agora, vai separar muitos, muito empreendedor que entrou só por dinheiro, ou entrou porque achava que ia ser muito fácil e tal, e agora vai provar muita gente, sabe, essa crise vai provar muita gente. Sim, e você acha que, você acha que esse é um caminho sem volta? Você acha que a gente vai, em breve, realmente viver em um novo, normal, de fato, digitalização veio para ficar? Como que você acha que a gente vai seguir passando toda essa situação mais crítica aí da pandemia? De forma mais global, assim, eu acho que muitos países vão rever a questão de, tipo, a ideia de globalização, assim, sem restrição nenhuma, principalmente para viagens, assim, né? Então, talvez fique bem burocrático a questão de deslocamento, imagino que vai ficar, porque a gente viu que dá para espalhar muito rápido, um vírus, está tudo muito conectado, você está aqui, 18 horas, você está na China, fazendo negócio, volta, vai para a Europa em dois tapos, eu fiz, eu, a gente decidiu ir para o Chile de última hora, quatro horas, estava em Santiago, já fazendo reunião, assim, está muito conectado o negócio, é muito fácil, Ainda mais se for comparar com anos atrás, o negócio mudou demais, a gente está acostumado a viver nesse mundo e a gente nem percebe, não para para pensar que quão conectado e fácil é a gente se deslocar e chegar em qualquer lugar, acho que isso vai mudar muito, isso mudando, vai mudar, vai alterar muito o jeito que as pessoas fazem reunião, tipo essa live que a gente está fazendo agora, eu imagino que as empresas vão ver muita eficiência em trabalhar remoto, porque você vai deslocar 18 executivos dos Estados Unidos para a China fazer um negócio que você pode fazer por vídeo, então essa consciência vai acontecer a nível de trabalho e o pessoal que ficou em casa e eu mesmo que tenho lá quase mil e duzentos pedidos no Equifome, estou usando faz anos e anos e anos, eu nunca tinha pedido açougue, foi a primeira vez, foi agora, não dava para ir, estava fechado, eu pedi, porque a gente listou naquele projeto do tudo e eu acabei pedindo e daí me deu, eu falei assim, nossa, não faz sentido hoje para a minha experiência, minha rotina, não faz sentido eu sair para ir para açougue, então não faz sentido eu sair para ir para açougue, e talvez eu consiga comprar sacolão e supermercado, então eu acho que muita coisa vai para o delivery e vai ser, pós pandemia, vai ser bom a questão da profissionalização, então a galera que entregar, vai, entrega de qualquer jeito, vai começar a pensar, vai começar a viabilizar a entrega de carro para coisa mais térmica, eu acho que vai ser um, vai profissionalizar muito essa questão do delivery, o last mile delivery, de entrega de tudo em 40 minutos, você pede uma pizza, chega em uma hora, você pode pedir esse fone de ouvido e chegar em uma hora também, então, acho que acelerou o processo para chegar nesse ponto, entendeu, e a galera em casa, meio que, sei lá, consumindo mais passivamente, não, sem sair muito, sabe, mais reservado, acho que vai demorar, demorar mais alguns anos para voltar, vai ser ruim para o mercado de eventos, alguns mercados acabam sendo mais impactados, não tem, não tem problema, eu acho que vai ser, vai ser mais difícil para eles, mas no geral, o consumo tem tudo para uma malha logística se instalar, porque todo mundo começou a fazer o delivery, aí eu estou falando de tudo mesmo, e imagino que o que aconteceria em 5, 10 anos no Brasil, pode acontecer pela metade do tempo. Legal, bacana. Tinha uma última pergunta aqui do Victor, falando um pouquinho de expansão, de novos produtos, ele está perguntando aqui que, em termos de produtos, qual é a sua visão de possíveis features que possam alavancar a experiência do usuário e aí que formem nas cidades que vocês já estão, acho que você já comentou um pouquinho disso, do poder pedir qualquer tipo de produto, ou açougue, e isso é uma coisa que, como a gente está comentando agora, acho que vem para ficar, de fato, não tem muito volta. A gente tem uma pegada bem na usabilidade do usuário, então a gente não queria criar um aplicativo, tipo um super app, a ideia não é ser um super app que você faz recarga de celular, desbloqueia patinete, o que no mercado é o modelo mais indiano, mais China, de super app. O Brasil, acho que tem um perfil diferente, o que a gente quer fazer é trabalhar com fominha ainda, que vai pedir mais comida, que é o que gira o volume, mas o fominha tem um gato, tem um cachorro, ele pode pedir uma ração, pode pedir um acessório, água, gás, bebidas, que são conveniência, bebida alcoólica, e supermercado, com certeza vão ser áreas que a gente vai acabar englobando, que são, então o que é a Icfome, hoje a gente está transformando num brand para a IcSome, que a galera já fala, quando fala aqui, eu já abrevi a Ic, que seria o marketplace de tudo, e as outras duas unidades de negócio que a gente vai acelerar é pagamentos, que daí tem tudo a ver com a Ad, que a gente tem divisão para trazer esse volume que hoje é no dinheiro para o online, e logística, então essa é a unidade da Icfome, e recentemente a gente começou uma spin-off, falando de expansão, respondendo a pergunta, a ideia, a gente batizou de Rosalvo, que é o nome do meu avô, parte de mãe, e vai ser um RP para restaurantes, então a gente vai criar um, um RP que não é um RP, a gente vai tentar criar um sistema que faça gestão local do restaurante, mas que traga essas informações de BI, que eu falei para você, que os restaurantes estão se preocupando muito, qual garçom consegue abrir e fechar mais mesa, qual o tempo médio de fechamento de uma mesa, qual dia que eu vendo mais, quanto que eu pago de taxa para cartão, para cada maquininha, para a Cielo, para a rede e tal, como a gente vai trazer um pouco dessa inteligência no celular do dono, que é o que a gente já tem a nível de Icfome, só que a nível de operação geral, então essa spin-off a gente acabou, a gente ia fazer lá mais para frente, acabou acelerando por causa da crise, são essas duas, essas três, unidades de negócio que a gente está olhando para expandir, e nosso plano é chegar no Brasil, a gente mapeou 1.300 cidades, a ideia é chegar no finalzinho do ano que vem, comecinho do outro ano. Bacana, bacana, é, acho que esse auxílio para os parceiros, esse RP um pouco mais simples, mas que ele consiga profissionalizar o negócio dele, acho que é uma coisa super bacana, que vem pela crise, pela pandemia, mas que com certeza vai ajudar os seus parceiros a manter o negócio rodando. Mais barato também, então ele vai, para uma casa pequena, ele vai pagar R$99,90, R$129,90, pagando R$600,00, R$700,00, R$1.000,00 de sistema, ele vai ser self-service, barato, vai ter um pessoal de atendimento de customer service muito bom para a implantação, e o mesmo foco no interior do Brasil, entendeu? Então a ideia é criar esse RP e trazer um pouco de inteligência que os astronautes hoje têm dificuldade de achar nos sistemas tradicionais legados. Sim. Legal, bacana, acho que a gente está com o nosso tempo aqui quase estourado. Queria agradecer, Igor, pela participação, pelo nosso papo, acho que foi bem bacana, e acho que vai ser uma coisa bacana para o pessoal aí que pensa em como começar na digitalização do seu negócio, ou quer entender um pouquinho mais como que empresas como a Equifome estão lidando com a situação, acho que esse papo foi bem interessante, bem bacana. Queria te agradecer aí pela parceria de sempre, estamos juntos em toda essa super expansão aí de vocês. Obrigado, Cássio, pelo convite, precisando, estamos aí, tá? Precisar mais uma live, Obrigada, Igor. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou também, e só reforçar para o pessoal seguir o perfil da Adin no LinkedIn, que a gente vai ter mais lives, tem bastante conteúdo interessante para vocês, então, pessoal, fiquem antenados aí no nosso LinkedIn. Obrigada, Igor, obrigada, pessoal. Se cuidem. Valeu, obrigado, tchau. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Até, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau.